E aí galera, esse vídeo que vocês vão ver agora era pra ser Falando dessa cena que eu fiz Acabou que esse vídeo eu comecei a montar ele Eu selecionei uma trilha, coloquei ali, comecei a colocar cenas Eu vi que dava pra fazer umas transições Então é sobre isso que a gente vai falar E a gente vai fazer isso no Premiere e no After Effects Cuidado pra não escorregar aqui Senão não vai mais ter tutorial pro canal Se liga nessa que é com a trilha e um recorte bem simples Essa foi uma delas, mas se liga na sequência que vem agora Agora vamos dar uma olhada de perto nessas transições Pra começar, duas cenas com o mesmo elemento E eu tenho a segunda aqui repetida por cima Eu vou criar uma máscara Feita a máscara eu posso usar o Track E aí é só editar de um jeito que fique legal Nesse caso eu dividi a imagem em duas partes E eu animei Position com velocidades diferentes Pra que a gente tenha essa espécie de paralaxe Pra essa cena eu preferi o After Effects Que eu acho mais fácil pra criar as máscaras Eu não consegui usar o Track Mask E aí o negócio foi fazer tudo na mão Fazer o recorte Na hora de fazer a rotoscopia é interessante dividir em duas partes E tentar encontrar os movimentos Pra criar keyframes no início de um movimento da câmera e outro Com a Yonsegue a ajuda é da interpolação Depois a gente vai nos meios ali E vai criando outros keyframes pra ajustar Essas duas eu vou explicar melhor no outro vídeo Eu usei o Mocha Pro After Effects Que é um recurso que tem dentro do After Effects Que é um software de tracking e ajuda na hora de criar máscara Nos meus vídeos de Mocha eu também costumo usar bastante transições Espero que vocês tenham se inspirado aqui com esse vídeo Com essas transições É claro que eu exagerei bastante nesse vídeo Usei várias Mas é legal pra deixar os vídeos assim Como se fosse um plano contínuo Se vocês curtiram algumas dessas cenas Alguma dessas transições Pergunta aí nos comentários como é que foi feito Aí você pode entrar em contato através das redes sociais Que estão aqui na descrição Na descrição também tem alguns links interessantes Tem um link pra Adobe Creative Cloud Eu usei o Adobe Premiere e o After Effects Pra fazer isso que vocês viram É legal que você tenha alguns benefícios assim Na da Creative Cloud Como por exemplo o espaço na nuvem E todos os softwares da Adobe Aí na descrição também tem alguns links com fontes Onde você pode encontrar algumas transições Tanto pro After Effects Quanto pro Premiere De novo Curtam Se inscrevam Compartilhem E até mais Até o próximo vídeo Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL